Engajado seu coração Passando em uma missão Como salsentão Vai abrir seu coração Alto coração Alto红 buta Tô abrindo o coração Que possas lutar Tô abrindo o coração Que possas lutar Abra seu coração Passa pelo chão Diga o céu, vem o ar Espírito Santo Pai o ar de mim Pai o ar de mim Diga o céu, vem o ar de mim Pai o ar de mim Pai o ar de mim Nosso Jesus Vem para nós Sabes o nosso coração a ti O abrigo do coração O abrigo do coração Jesus Eu vou abrir meu coração Eu vou abrir meu coração Eu vou abrir meu coração Jesus Vem morar em mim Vem morar em mim Vem morar em mim O doce Jesus Já vem morar em mim Vem morar em mim Vem morar em mim O doce Jesus Vem morar em mim Vem morar em mim Vem morar em mim Bemolari-me, bemolari-me, oh sim, Jesus, bemolari-me, 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 oh sim, Jesus, bemolari-me, Senhor. Bemolari-me, oh sim, Jesus, bemolari-me, oh sim, Jesus, bemolari-me, oh sim, Jesus, bemolari-me, oh sim, Jesus, Adios, sempre, sempre. Adios. Ele está em chuva Não vou desistir Porque o Senhor O Senhor tem o melhor caminho Não vou por você Por suas mãos Me erguem a ver Se eu morar aqui na frente O que já é a vez O que já tem que ser viver 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 Amém. 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 Haveram muita coisa Mas o Senhor Ele quer que você conte as suas experiências com Deus Você não precisa viver das experiências dos outros Começa a falar daquilo que o Senhor faz na tua vida Começa a falar daquilo que Deus faz na tua vida Começa a falar daquilo que Deus transformou na tua vida Daquilo que Deus mudou na tua vida Feche seus olhos por um instante Feche seus olhos por um instante E concentre-se somente em Deus Diga pra ele, Senhor, eu entrego minha vida Tudo, tudo que eu tenho Meu coração Diga pra ele, Senhor, eu entrego minha vida Diga pra ele, Senhor, eu entrego minha vida Nós vamos dizer pra ele, Senhor, eu te quero mais Eu te quero mais Eu te quero mais Eu te quero mais Tu és tudo Tu és tudo para mim Tu és a luz para o meu Tu és a luz para o meu caminho Tu és a luz para o meu caminho O princípio e o meu caminho O princípio e o fim O princípio e o fim Entrega o meu caminho Meu Senhor Entrega Vai entregar tudo no teu GTI Entrega o teu caminho O teu filho O teu propósito O teu salário Tudo Você vai ver Eu vou ter os mudados O meu caminho Entrego-me Entrego-me Eu venho suas mãos Entrego-me a ti Entrego-me a ti Entrego-me a ti Meu Senhor, entrego-me a Ti Entrego-me a Ti Entrego-me a Ti Senhor, eu desgato tudo Tudo mais que eu, tudo mais que eu Meu Senhor, eu desgato tudo Tudo mais que eu, tudo mais que eu Entrego-me a Ti Entrego-me a Ti Entrego-me a Ti Meu Senhor Entrego-me a Ti Entrego-me a Ti Entrego-me a Ti Meu Senhor Meu desgato tudo Tudo mais que eu, tudo mais que eu Meu Senhor Meu resgatador Tudo mais que eu Tudo mais que eu Meu Senhor Levanta as suas mãos mais alto Que você puder assim Se você quiser, lógico Levanta as suas mãos mais alto Que você puder E diga ao Senhor Senhor Deus A minha vida Está No Teu altar Entrego-me a Ti Tira Entrego-me a Ti Senhor Entrego-me a Ti Senhor Entrego-me a Ti Meu Senhor Tira Entrego-me a Ti Senhor Entrego-me a Ti Entrego-me a Ti Meu Senhor Resumir a Ti Resumir a Ti Resumir a Ti Meu Senhor Quero que agradecer a Isabela Vem lá do Rio de Janeiro Pra estar com vocês A Igreja Batista Nova Vida O pessoal da banda E as palmas, o rumo bem forte Aquele que viste Se for pra ele pode ser melhor Ó Pessoal, agora vocês vão ajudar A tirar a bateria aí rapidão Trocar os instrumentos Gabriela Rocha Antes a gente vai fazer uma oração Queria todos os pastores aqui Por favor Os pastores que estão presentes Se quiserem subir aqui a gente vai orar Segura pro ver A gente precisa da ajuda de vocês Ainda meus irmãos Você colocou o dedo Aí Aí Ó Tars Vem cá Eu fiz do jeito que você falou Tá gravando Tá gravando Não pode ficar Oi? Para um pouco Para Segui isso